Mais uma vez gravando aí um pedacinho aí, ó, descida, ainda continua no acesso aqui ainda a Dom Pedro, essa é a Rodovia das Estâncias, Rodovia das Estâncias. É bacana, muito bacana aqui, ó, o acesso. É uma estrada, é ótima. Aqui é Tachiba. Vamos lá ver, ali é Itatiba. Ai, que bonito. Lindo, hein? É Itatiba. Próximo de Itatiba, poucos quilômetros, né? É Itatiba. Ah, pera. É Itatiba. É uma estrada, eu. Agora é uma estrada. Agora. Campinas, Valinhos. Aqui estamos na sessão da Dom Pedro, Rodovia da Dom Pedro. É bonito, por isso que é bonito, porque é perto de Itatiba, Itatiba é uma cidade bonita, né? Cheia de montanhas, assim. Vai ser frio, hein? Quando tá bastante frio aí, deve ser. É. Amorizado. Certeza. Lembra uma vez que nós viemos, que os irmãos moravam aí? Lembra, não? Dormimos aí, tudo, né? É, pessoal. Mas depois a gente grava lá na frente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.